A CIDADE NO BRASIL Caraca, velho Ele com a daga, ele ataca mais rápido Ele causa mais dano, é tudo melhor Sabe? Tudo melhor A gente já rodou Até aqui É porque tem o caminho dos ratos, né? Eu explorei esse mapinha aqui Matei os monstros, mas na real Na real a gente tem que andar com No formato de rato Ah, aqui tá pegando fogo Esse cara aí é o morro, eu já entendi Ah, então vamos lá Mat, mat Jamais, nunca serão Arqueiro começa a ficar forte na metade do jogo Pra frente, depende muito do equipamento também Aí Vamos ver Eu tô indo pegar o buff do... Assim que eu terminar essa... Esse trecho do jogo Horroroso Eu vou pegar o buff de... De... Do bardo, né? Caraca, meu irmão Segurou no peito, compadre Eu vou pegar o buff de... Eu vou pegar o buff de... Eu vou pegar o buff de... Bem mais tranquilo Eu acho que eu vou continuar jogando de assassino Até poder desbloquear as habilidades E testar Caraca, isso vai ficar uma bagunça Mas vamos nessa Uou 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 O bom é que funciona direitinho, né? Furtividade Uou 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 E ver, né, rapaz? Oito níveis, botando skills e habilidades pra arqueiro. E o jogo ainda tá bom, com assassino. Assassino não, vai ladinho, né? Duas armas. Find me here. Ai, não serve pra nada. Cara, vai pro inferno, bicho. Na moral. Vamos lá. Não? O que é isso? Olha, ganhei alguma coisa, ah, essas fases de Fade, ah, são super divertidas, gostamos muito, metamofose, acho que agora a gente é imune, a forma de espírito está em harmonia com todas as coisas e não pode ser vistas, ela te permite interagir com objetos etéreos normalmente, tipo, o pedestal do Devanecer. E ele anda tipo o... Caraca, como é o nome do cara, velho? Lopan, David Lopan. Peraí, a gente entrou por aqui, mas peraí, não, não... Calma que tem mais coisa, amigo. Portas a serem abertas... Portas a serem abertas... Portas a serem abertas... Onde vai acabar... Portas a serem abertas... O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Que chato essa parte. Não é assim, não é insuportável. Mas é chato. Mas é chato. Ah, não falou que eu tinha que estar com o espírito ativado aqui para poder? Já começou. Cara, essa porta Mega Man é muito engraçada, velho. Porra, meu irmão. Tem um milhão de coisas pra... Ah, pensei que tinha parado num lugar diferente. Tadinho do rato, velho. Já começou. Opa, tá rolando festa. Tadinho do rato. Tadinho do rato. Tadinho do rato. Tadinho do rato. Isso. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, o espírito aqui solta magia, rapaz. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É o seguinte, velhos. Eu estou começando... Eu estou começando a sentir vontade de dropar dessa build de arqueiro. Muito vulnerável, velho. Muito vulnerável, muito chato. E vai atrasar meu rolê aqui. Eu quero jogar rápido esse jogo, cara. Eu acho que eu vou... Porque assim, ainda dá tempo de migrar para... Backstab, sacou? Que são essas habilidades aqui, ó. Duas armas. É, eu só gastei quatro pontos aqui, sacou? E como eu não vou usar nenhuma habilidade ativa, eu estou achando que eu vou dropar. Porque tá chato, meu irmão. Tá muito chato, velho. Tu tem reset? Tem reset? Tem reset de skill? No Dragon Age? Não sabia, velho. Porque você vê, cara. Sem muitas habilidades... Eu tô conseguindo me sair melhor do que... Ele erra muito, cara. Erra muito. Ele erra muito. Ele erra muito. O que é isso?